Se a gente tiver um olhar muito simplista da vida, muito simplista mesmo, a gente vai perceber que nos momentos da vida a gente pode estar em dois lados. Neste momento da vida eu posso estar do lado que eu quero ajudar ou do lado que eu preciso de ajuda. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Gente Que Pode. Eu me chamo Rafael Lopes e aqui a gente conta e cria. E você dá o play e compartilha. Eu sou Gisele Felder e você já sabe, por aqui a gente sempre tem um bate-papo diferente sobre inovação, tecnologia, mundo do trabalho e impacto social com um convidado que pode te ajudar a ampliar a sua visão sobre esses e outros temas. E para ficar por dentro de todas as novidades do podcast, não deixe de seguir o IOS em todas as redes sociais, arroba IOSOficial. E de praxe, não esquece, hein? Taca o dedo nesse like, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para receber uma notificação quando vier um novo episódio do podcast. Desde criança, a maioria de nós é indagado com uma mesma pergunta. O que você quer ser quando crescer? E aí, o tempo vai passando, a gente chega na adolescência e essa pergunta dá aquele frio na barriga. O que você vai fazer pelo resto da sua vida? Então, vem a vida adulta e aí a gente descobre que não é tão simples assim. Até porque mesmo, algumas vezes, não é a gente que escolhe a profissão, é a profissão que nos escolhe. E às vezes a profissão nem existia quando a gente era criança. Bem, não é só isso. Essa mudança, ela não precisa ser apenas de profissão, né? Ela pode acontecer também pelo setor. Você sabia que existe uma possibilidade de carreira no terceiro setor? É isso aí, Rafa. E é por isso que no episódio de hoje a gente traz ela, que é empreendedora social, administradora no terceiro setor, professora, faz gestão e desenvolvimento de pessoas e é especialista em responsabilidade social empresarial. Ela atuou por 16 anos como profissional de tecnologia, sendo nos últimos anos na TOTUS. Ela assumiu a liderança do IOS, Instituto da Oportunidade Social, em 2008, onde reestruturou todo o modelo de atuação do instituto, tornando o IOS uma organização social referência do terceiro setor, com foco em formação profissional e inclusão produtiva. Possui MBA em gestão empresarial pela FGBV e MBA em gestão de recursos humanos pela FMU. Possui especializações em responsabilidade social e sustentabilidade pela FGV e marketing para o terceiro setor pela ESPM. Bem-vinda ao Gente Que Pode, Kelly. Obrigada, gente, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui e já com um pouco de receio das perguntas. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem hoje. Bem, e desde o primeiro episódio, a gente começa sempre falando um pouco sobre a vida acadêmica, a vida profissional da pessoa que está aqui com a gente, só que a gente precisa quebrar o protocolo perguntando Quem é a Kelly na fila do pão? Olha, se essa pergunta viesse quando eu era mais jovem, adolescente para jovem, eu ia te responder que a Kelly na fila do pão é a mais alta. Então, gente, eu acho que quando eu pedi para nascer, para Deus, para o universo, de acordo com a crença religiosa de qualquer um, eu acho que eu falei assim, eu quero ser grande. Eu quero mandar o grande no tamanho, na altura. Entendeu? Mas a Kelly, pegando esse gancho das crenças religiosas, a Kelly é alguém que acredita no poder do propósito e que quando a gente está no caminho do bem, para fazer o bem, com o propósito do bem, o universo conspira e as coisas dão certo e sempre dão certo. Essa é a minha crença para a fila do pão. Isso aí. Bem, a gente começou esse episódio hoje falando sobre as carreiras, falando sobre as certezas que vão se transformando ao longo da nossa vida profissional e eu queria entender, Kelly, um pouquinho de você, como foi esse processo, como você entrou no mercado de tecnologia e como você foi parar no terceiro setor. Como é que a Kelly chegou onde está hoje? Legal. Bom, desde adolescente eu sempre quis muito trabalhar para ter o meu dinheiro. acho que a partir dos 11, 12 anos de idade eu já queria trabalhar, venho de uma família simples, mas muito batalhadora, trabalhadora e a gente sempre valorizou os esforços próprios, então eu tinha esse sonho do trabalho. Não imaginava ainda o quê, né? Buscava isso. Mas só queria trabalhar. Queria trabalhar, queria ganhar o meu dinheiro. Queria ter o meu dinheiro para poder comprar minhas coisas, poder ir na discoteca, na Arábia da... Sem dependente. Na matinê, que era o que a idade permitia. E eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio técnico. E quando teve o técnico, das opções que tinham, eu escolhi tecnologia porque o computador ainda era algo inacessível. Imagina, eu tinha feito o curso de datilografia. Já entreguei a idade, entreguei, mas beleza. Fiz curso de datilografia. Então eu falei, nossa, o computador é uma evolução disso tudo. Então eu fiz o ensino médio técnico em TI. No segundo ano do ensino médio, eu estava de 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade já de começar a trabalhar na própria escola, onde eu estudava. Surgiu a oportunidade para ser monitora das aulas de informática. Então eu tinha lá o professor titular das aulas de TI e precisava de alguém que apoiasse os alunos. Aí eram crianças e adolescentes e jovens. Eita! Que era da quarta série do Fundamental até o ensino médio. E eu apoiava esse instrutor, esse professor e fiquei ali um tempo apoiando. E depois acabei virando a professora titular. Mas o melhor de tudo, comecei a ganhar o meu dinheiro. Ah, o que dá bom, hein? E aí, gente, a tecnologia é um mundo de oportunidades. Começar trabalhando justamente na área da educação me abriu muito esse desejo por ser autodidata, por aprender. Porque você se prepara para a próxima aula, né? Você tem que estudar aquele conteúdo que você vai dar. Então você não chega pronta. Então esse lance, não, precisa estudar. É óbvio que não tinha computador em casa, porque era algo inacessível. Então eu chegava mais cedo na escola para poder ensaiar a aula, para poder levar para os alunos. Acho que estimulou muito essa questão autodidata. Eu sempre fui uma boa aluna na escola, mas eu nunca fui da turminha dos CDFs. Mas na parte de TI eu era, né? Eu me dedicava. E aí eu iniciei a minha carreira em tecnologia. Nunca mais parei. Que legal. E aí depois teve esse processo de mudança, né? Quando você foi para a TOTS. E como foi para você esse processo? Quando você começou na TOTS? O que você fazia aqui na TOTS? Na TOTS, eu trabalhei em outras empresas, né? Antes de vir na TOTS. Na TOTS eu comecei implantando software em cliente. Visitava clientes TOTS, implantava ou o software da gestão empresarial, né? Que é o RP, ou qualquer produto do pacote RP. Ou o software do varejo. Eu implantava também, então eu ia, implantava. Levantava necessidade de customização, desenvolvimento de rotinas adicionais. Desenvolvia também, implantava. E também trabalhei em grandes projetos. Eu trabalhei oito anos na TOTS. Uma maior parte disso, de cinco a seis anos implantando software em cliente. Uns dois anos direto na fábrica de software. Que aí é só customização, né? É só desenvolvimento de rotinas novas que potencializam ainda mais o software existente. Legal. Kelly, a gente sabe que o mercado de tecnologia é ainda bastante desafiador para nós mulheres. Nós ainda somos uma minoria dentro desse setor. Eu queria saber como que foi para você se tornar uma profissional de tecnologia sendo mulher. É. Eu acho que eu tive... Acho ou não? Eu tenho certeza que eu tive sorte. E eu tenho sorte em... Eu teria vários exemplos. Eu tenho muita sorte em... Nas coisas que surgem assim na minha vida. É o universo. É, o universo. A cola aqui é o universo. Mas é o universo. Sim, acredito. Porque como eu comecei a trabalhar na área da educação, o que você encontra mais em TI na educação? Usuários. Usuários. E você encontra professoras, né? Não necessariamente de TI, mas o mundo educacional tem mais mulheres do que homens. Então, existe um acolhimento feminino ali. Quando eu saí da escola e comecei no meu segundo emprego, que já era numa empresa, eu ainda não tinha ingressado na faculdade. Eu ia ingressar. Então, eu já comecei a trabalhar em TI antes de ir para a faculdade. Então, eu não sofria aquele receio do... Ah, na faculdade, 85% dos alunos eram homens. Não, porque eu já estava trabalhando, então eu já estava mais segura de mim, né? Quando eu fui para a faculdade, eu queria estudar logo e me formar. Porque eu já trabalhava, então eu já ficava oito horas por dia no trabalho. Aí era cansativa essa questão da faculdade. Então, quando eu falo que eu tive sorte, é porque acho que como eu comecei a trabalhar na área antes da faculdade, eu já consegui ir para a faculdade mais preparada. Não sofri nas primeiras aulas de tecnologia. E como eu já tinha mais responsabilidade, então eu não ficava muito nessas questões das turminhas, que as meninas eram a minoria, a maioria eram os homens e tal. E fluiu, assim. Nos estudos, eu nunca parei para sentir essa diferença. Só fui sentir ela de fato depois, quando eu comecei a visitar clientes. Quando eu comecei a implantar software em clientes, aí quando eu chegava no cliente, quem eram as pessoas de TI do cliente? Homens. Então, sempre tinha essa questão. Como é que a gente se posiciona? Homens. E aí tem todos aqueles desafios do gênero, né? Da gente tentar se posicionar de uma forma mais firme, que às vezes você não quer a primeira falar. Às vezes a pessoa te questiona ali do que você está falando, né? Só que aí, isso não é uma regra para qualquer área, mas na área de TI para as mulheres, o conhecimento faz diferença. Se você chega naquela posição, naquela reunião com conhecimento técnico, isso faz a diferença. Faz as pessoas te ouvirem. Ajuda um pouco nessa questão da briga dos gêneros aí. Legal. E aí, seguindo nessa linha aí de pensar nos desafios. Então, você precisou enfrentar um mercado que era predominantemente masculino. E aí, quando você já estava lá, conquistando o teu espaço, veio a sua transição de carreira para o terceiro setor. Que aí é outra mudança. Como que foi esse processo? Como que essa oportunidade apareceu na sua vida? Como que começa o seu envolvimento com o terceiro setor? Eu vim profissionalmente para o terceiro setor em 2008. Mas eu já atuava no terceiro setor de forma voluntária desde 2004. Eu sempre tive uma vontade de realizar um trabalho voluntário. E aí, quando a gente pede para o universo, ele entrega. E na própria TOTS, eu conheci outras pessoas que faziam um trabalho voluntário. Que era visita em abrigos e casas de acolhimento para crianças e adolescentes que não moravam mais com as famílias. E junto com esse grupo que já existia, eles me convidaram. Eu comecei a fazer parte desse grupo. Esse grupo chama PAC, Projetos Amigos da Comunidade. E aí, eu comecei a ir em visitas quinzenais a visitar essas crianças em abrigos. E aí, quando você vai num abrigo, você se comove ali pela situação. Mas o que aquele abrigo precisa? De ajuda, né? Precisa de alimentos, mistura, ajuda para pagar contas fixas. E aí, eu tenho um pouco desse perfil do... No que eu posso ajudar para resolver um problema, né? Muito disso. E eu comecei a perceber que eu tinha o potencial para captar doadores, né? Captar recursos, captar dinheiro para fazer compra de mercado, né? Algumas coisas nesse sentido. E aí, eu comecei na minha rede de relacionamento, que a grande maioria era de TOTWERS, né? Na época, porque a gente trabalhava muito. A minha vida era do trabalho. Eu comecei, dentro dos TOTWERS, a arrecadar dinheiro para as campanhas nos abrigos. Então, eu arrecadava as doações, a gente fazia as compras no mercado, prestava contas para eles. E a gente levava as contas, as doações, os produtos nos abrigos. Então, eu comecei no terceiro setor de forma voluntária. E nunca pensei em trabalhar no terceiro setor, né? Essa regra que as pessoas falam, ah, eu tenho minha vida profissional toda planejada. Isso não aconteceu comigo. O que foi acontecendo comigo foram as oportunidades que foram surgindo. E eu fui escolhendo aquelas com as quais eu me identificava. Então, foi bem de forma voluntária. Só que o terceiro setor, ele transformou a minha forma de enxergar as coisas, né? E, às vezes, quando as pessoas falam isso, ah, o terceiro setor me transformou. Aparece uma coisa, assim, meio... Talvez a palavra aqui seja piegas. Clichê, né? Clichê. Porque, ah, estão ajudando, ah, que lindo. Não, não é isso. Ajudar o terceiro setor não é favor. É valor. É valor pra mim que estou me tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor. Porque eu estou treinando a minha... Estou treinando conhecer pessoas pra aumentar a minha rede de relacionamento pra eu poder ajudar mais a organização social que está sendo apoiada. Então, eu também estou ganhando com isso, né? Além da própria organização. Então, eu acho que foi uma oportunidade incrível que eu tive de começar de forma voluntária. Então, eu fiquei aí, de 2004 até 2008, quatro anos, né? Experimentando o terceiro setor de forma voluntária, mas com frequência, né? Eu tinha um compromisso quinzenal nesse trabalho voluntário. E aí, como eu me tornei conhecida por, sendo sincera, pedido a ação, né? A pedona, né? A pedona, né? Pedido a ação. Quando você encontra alguém no corredor da empresa, que eles falam, putz, ela vem pedir. Ela vem pedir alguma coisa, tal. Então, como eu fiquei conhecida assim, quando surgiu a oportunidade da profissionalização no iOS, foi justamente quando o iOS fez dez anos, e aí me convidaram para participar do processo seletivo da vaga que era para liderar o instituto. Eu fui, mas totalmente sem muitas intenções, porque eu já amava tecnologia, né? Eu já tinha, nessa época, 16 anos de trabalho em tecnologia, e ainda não pensava em trabalhar profissionalmente no terceiro setor. Então, foi meio que um universo foi empurrando ali, olha, tem esse caminho, você não quer dar uma olhadinha? Vim aqui conversar, tal. Tive a oportunidade, claro, na época, de conversar com o Aércio Cosentino sobre a oportunidade da vaga. E de lá para cá, eu falo que vim para o iOS e foi a melhor mudança que eu fiz na minha vida. Legal. Nossa, que show. Muito bom a gente pensar assim. Eu sempre reflito sobre, acho que é um, é isso, parece clichê, mas é diferente e você vai levar alguma coisa para além do profissional, não tem como. Impacta na vida pessoal, eu quando entrei no terceiro setor, minha filha era pequena e eu vejo impacto na criação dela, por conta de vivências e aprendizados que eu tive dentro do terceiro setor. Então, é incrível mesmo. E para quem não conhece ainda muito o que é o primeiro setor, o segundo setor, tem agora o novo termo que é o setor dois e meio, né? Você explica para a gente, Kelly, um pouquinho do que é essas nomenclaturas? Sim. Bom, o primeiro setor é governo, né? Quando a gente fala governo, municipal, estadual, federal, é o primeiro setor. O segundo setor são as empresas, né? Empresas privadas que geram lucro, que buscam lucro, né? E o terceiro setor são as organizações sociais ou, como a gente pode melhor explicar, as empresas que trabalham sem fins lucrativos. Porque o terceiro setor também são empresas, né? Às vezes as pessoas confundem, às vezes eles falam assim, ai, eu queria trabalhar na ONG, porque acho que na ONG as coisas são mais simples. Não, a ONG é uma empresa com CNPJ, com legislação, com todos os deveres que tem, às empresas privadas, a única diferença é que a empresa privada do segundo setor, ela busca lucro, e no terceiro setor a gente não busca lucro, a gente busca a participação e o impacto social. E aí o setor dois e meio, então, é o setor que busca o lucro, mas que esse lucro seja decorrente de um impacto social. Então, por exemplo, um aplicativo que ensina idiomas, né? A gente tem vários, não vou fazer merchandising aqui, mas tem vários aplicativos ali de idiomas. Esse aplicativo de idiomas, ele é uma empresa, ele busca o lucro, busca ganhar dinheiro, só que ele está promovendo uma transformação social, que é que mais pessoas tenham acesso de forma gratuita ou pagando muito pouquinho ao aprendizado de um novo idioma. Que bacana. Olha, já teve vezes que eu falo assim, eu trabalho no terceiro setor, o pessoal fala, mas você recebe salário? Sim. A maioria das pessoas acha que dentro do terceiro setor é só o voluntariado e é isso, né? Não tem, como que você trabalha com isso? Como é que pode, né? Não tem aquilo que às vezes a pessoa te olha e fala assim, ai, coitadinho, trabalho na ONG. Ah, tem, tem. Sim, mas você está procurando trabalho mesmo, né? Vem essas perguntas, porque a gente não é ensinado a olhar o terceiro setor como uma possibilidade de carreira. A gente sabe que você vai estudar e trabalhar para uma empresa ou você vai participar um concurso público e vai ser funcionário público. Esse é o olhar que é ensinado para a gente, né? Carly, e até aproveitando um pouco mais, que a gente está falando sobre o terceiro setor, né? O que mais te chamou a atenção no terceiro setor e o que te fez vontade de encarar esses desafios profissionais do terceiro setor? Quais são esses desafios que você encontra hoje? Sim. Talvez eu respondo de uma forma só as duas, né? Certo. O terceiro setor, ele é uma empresa. Se é uma empresa, ele tem todos os desafios comuns, né? A gente tem projeto, cronograma, prazo, receita, dinheiro, faltando muitas vezes, né? Pessoas, liderar pessoas, treinar pessoas, desenvolver pessoas. Então, ele tem todos os desafios que tem o segundo setor. O segundo setor, as empresas, elas buscam a receita para gerar fluxo de caixa e crescer. O terceiro setor busca a receita para gerar fluxo de caixa e aumentar o impacto social. Então, vamos dizer, um está olhando a lucratividade, o outro está olhando o impacto social e a transformação na vida das pessoas. Então, quando a gente entende que é importante a gente amar o nosso trabalho, gente, seja ele qual for, quando eu trabalhava só em TI, eu amava trabalhar em tecnologia, né? Não tem esse discurso, eu mudei porque eu não estava mais gostando. Não, eu estava amando trabalhar em tecnologia. Só que no terceiro setor você tem todo esse amor aqui da profissão, mas a cereja do bolo que é a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa, de uma família, de centenas de pessoas. E aí, quando você entende que você tem esse poder e essa maturidade de trabalhar para gerar uma vida melhor para outras pessoas, não tem receita melhor do que você encontrar o seu propósito, que aí é o propósito, aí é o propósito, ele faz toda a diferença. Sim. Kelly, e falando de impacto, hoje um jovem contratado pelo IOS, qual o impacto que ele gera na renda da família, por exemplo? Olha, gente, essa resposta, ela é boa e é ruim, né? Vou dizer a parte boa. Vamos lá. Se a gente considerar um relatório de atividades do IOS do último ano, agora aqui de 2022, um jovem contratado, um jovem que conseguiu o primeiro emprego, ele aumentou a renda familiar dele em 62%, 63%, que é o que consta no relatório. Então, se a gente fala, nossa, o jovem conseguiu o primeiro emprego, isso representa 62%, 63% da família, da renda da família, isso é um indicador incrível? Sim. Só que a gente, né, essa é a boa notícia, só que a má notícia é que a gente está falando de um jovem que conseguiu o primeiro emprego, que ele está ganhando ali um salário mínimo, um pouco mais do que isso, 200, 300 reais a mais. Então, matematicamente, isso indica o quê? Que a receita, né, que a renda da família dele já estava muito baixa, né? Muitas vezes, para mais, sei lá, centenas de jovens que a gente pesquisa, nossos jovens do IOS, ele é o primeiro membro da família que possui uma renda fixa, né? Que quer dizer o quê? Carteira de trabalho assinada, que tem certeza que lá no dia do pagamento vai receber o pagamento dele, que vai receber ali o vale-refeição. O INSS em dia. O INSS em dia, o fundo de garantia, porque a maior parte da família é sazonal, trabalha por freelance, por atividade autônoma e não tem a renda certa no mês, né? Então, esses indicadores são levados em questão. A gente nunca pode olhar de forma superficial para eles, porque tem muitos fatores ali envolvidos, né? Sim. E aí, Kelly, ainda falando de terceiro setor. Você trouxe que tem desafios tão grandes quanto as empresas privadas, quanto o setor público. E da tua experiência de quando você ingressou para hoje, como que você vê a evolução, né? Como evoluiu o terceiro setor da tua entrada para cá? O que você traz desse olhar? Sim. Ah, evoluiu muito, né, gente? Eu já vi se tu diverto. Também não vou fazer propaganda de outras ondas, mas tem várias ondas incríveis, né? Fazendo um trabalho incrível. O que eu vejo, quando eu comecei a trabalhar de forma voluntária, que foi em 2004, muito se falava da profissionalização do terceiro setor. Ah, falta mão de obra. Porque, às vezes, você olhava lá, por exemplo, no exemplo que eu dei de uma casa de acolhimento de crianças, às vezes, não tinha um gestor ali. Ali, eu tinha pessoas que tinham amor e lutavam por aquelas crianças, né? Mas não tinha uma visão de gestão, não tinha uma visão de buscar certificações que dessem algumas isenções de tributos, que facilitassem o recebimento das doações. Então, isso é uma coisa que ainda acontece até hoje, mas que, ao longo dos anos, foi se profissionalizando, né? Tanto o município quanto o Estado também tem pacotes de oportunidades para atuar junto com as organizações sociais e tem diversas outras organizações sociais que promovem esses treinamentos, esses investimentos, levar conhecimento de gestão, conhecimento de oportunidades para que essas ONGs busquem aí o que a gente fala sobre a vivência financeira, né? A sustentação financeira. Então, de largada, o que mudou, e ainda bem, é que cada vez mais, quanto mais tempo passa, mais profissionais experientes estão no terceiro setor. Ou eles se desenvolveram, entraram no terceiro setor mais cruz, se desenvolveram no terceiro setor, ou eles migraram de profissão e vieram para o terceiro setor em diversas áreas, né? Desde assistente social, professor, até CEO, né? Hoje você tem organizações sociais que apresentam o líder da organização social como CEO. Aí você fala CEO, CEO da ONG, ele é o CEO, que é o principal líder, é ele que representa. Ele quem é responsável, inclusive, se der alguma coisa errada. Exatamente. Então, hoje, e engraçado essa pergunta também, porque muitas vezes as pessoas me procuram no LinkedIn, em contatos novos, perguntando isso. Como é que eu faço para migrar para o terceiro setor? Ah, eu queria buscar um trabalho agora com mais propósito, ou eu queria ter outras oportunidades de contribuição com a sociedade. Então, eu também acho que esse momento, assim, que a gente está vivendo, de entender a nossa sociedade, de maior dificuldade que a gente se encontra quanto país pós-pandemia, eu acho que ele provoca essas reflexões nas pessoas. E isso é bom, porque você também atrai capital humano, tanto de forma profissional, né? Para atuar na ONG, mas quanto também de forma voluntária. E só a soma desses esforços, desses conhecimentos das pessoas, né? Porque são as pessoas quem fazem a diferença, é quem transformam o terceiro setor em algo incrível. Que show! E Kelly, ainda falando um pouco sobre o voluntariado, né? A importância do voluntariado. Eu vejo diversas pessoas dizendo assim, olha, eu queria muito uma oportunidade para começar a trabalhar. Eu precisava muito de uma oportunidade. Então, eu preciso ter experiência para conseguir um emprego. Só que eu não consigo um emprego porque eu não tenho experiência. E aí fica desse lado, não vai, se puxa e não vai, puxa e não vai, puxa e não vai. E muitas vezes, para ter contato com o mundo do trabalho, para conseguir essa experiência, a gente consegue através do voluntariado. Diz para mim, você acredita que o voluntariado faz bem tanto para o coração quanto para o currículo? Sim! Sombra sim, sombra de dúvidas. Para mim, voluntariado não é favor. Favor é assim, para mim, no meu conceito, né gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Mas para mim, favor é assim. Ah, estou andando na rua, tem uma pessoa ali pedindo dinheiro, eu posso ali dar um dinheiro para ela? E eu estou fazendo um favor, porque eu não estou resolvendo a vida dela, nem pactando nada. É uma coisa muito pontual. Carregar uma sacola pesada. Carregar uma sacola pesada. Dar um lugar no metrô. Mesmo que você esteja sentado na cadeirinha de uso comum, né? Que é a CISA, né? Sim. A cadeirinha de uso comum. Se tem alguma pessoa com necessidade maior, levanta, deixa a pessoa sentar ali. Isso são favores. A gente faz favores o dia inteiro. Que é uma questão muito pontual que vai resolver 10 segundos da vida da pessoa apenas. O valor é aquilo que permeia. Então, pegando o exemplo da sua pergunta, uma pessoa, um jovem ou um adulto que não tem experiência profissional e que quer fazer algum trabalho para ganhar o tão chamado soft skills. Então, o que são soft skills? Que as empresas pedem aqui no currículo soft skills e eu não sei o que é isso. Será que é um software? Será que eu tenho que comprar uma assinatura de software? Não sei, né? Será que eu aprendi um livro? Será que é um livro? Ou, né, vou perguntar no Google, que são soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, se esse jovem busca um trabalho social, que pode ser uma organização, ou até um projeto de pacto, na comunidade que ele atua mesmo, pode ser na comunidade, no lugar, no espaço religioso que ele frequenta, no espaço que a família dele frequenta, qualquer lugar, que tenha pessoas que tenham um propósito de ajuda genuíno. Ele pode ir lá e se candidatar a uma atividade de uma vez por semana, de duas vezes por semana, de duas horas por mês. O tempo ele vai escolher conforme a demanda nele. Só que isso abre o leque. Porque ele tá se relacionando com novas pessoas, ele tá dividindo tarefas, ele tá aprendendo a se relacionar. Provavelmente, em algum momento, ele vai viver algum conflito, porque alguém fala ou faz alguma coisa que ele não concorda, ou vice-versa. Que é aquilo que a gente vive no dia a dia do trabalho. Então, esta oportunidade de viver as experiências de relacionamento com as pessoas e, principalmente, oportunidades presenciais. Vá lá presencialmente no espaço. Tira o fone, tete a tete, olho no olho, tira o fone do ouvido, presta atenção no que tá acontecendo. Isso faz muita diferença. Olha, dois, três meses de trabalho voluntário, ele já vai ser um profissional melhor. Que é isso, né? Você fez uma pergunta falando pra início de emprego, mas a gente pode levar essa pergunta pras empresas também, né? Com certeza. Essas empresas têm ali, por exemplo, um grupo de pessoas que eles querem desenvolver o espírito de liderança. Dê pra eles o desafio de fazer um projeto numa organização social. Eles podem buscar uma organização social ali do entorno onde eles atuam, perceber uma necessidade, desenvolver um projeto pra resolver essa necessidade. Que vão estar ali, né? Espírito de liderança, criatividade, né? Como é que é o CX, o CS, experiência do cliente, sucesso do cliente. Olha quantas siglas a gente também pode levar pro terceiro setor. Então, é um mundo de oportunidades. O voluntariado transformou a minha vida. Foi através do voluntariado que eu vim, né, de fato, pro terceiro setor. Não conheço ninguém que tenha dito o contrário. Kelly, aproveitando que a gente tá falando sobre voluntariado, né? A gente viu o lado da pessoa que tá procurando voluntariado pra agregar no currículo, pra ter experiência. Mas a gente queria ver também um pouquinho o lado da empresa, né? Eu já participei de algumas ações de voluntariado que, de fato, foram incríveis. Elas trouxeram pra mim toda essa vivência, esse aprendizado. E assim, ó, tem um ponto que é super verdade. As habilidades comportamentais, a gente só consegue desenvolver com prática e com relacionamento. Você lê um livro sobre soft skills, sobre todo esse conhecimento, pô, vai te dar embasamento teórico. A prática é no dia a dia. E a gente, sem a prática, a gente tende a reproduzir pensamentos que são passados por outras pessoas pra gente. E a hora que você vai lá, você quebra o preconceito das coisas. Porque você vai ali conhecer aquilo que você sempre ouviu falar. E isso faz muita diferença até na sua atitude frente ao voluntariado, a entender o que, de fato, as pessoas precisam. Eu vejo que, às vezes, a gente é levado a reproduzir muito alguns preconceitos. Ah, mas o pessoal não quer saber de nada. Ah, mas é assim mesmo. E é a hora que você vai lá. E aí você vivencia, entende um pouco do problema, você vai pra um outro lugar, assim, né? Sim. Eu já participei, por exemplo, de algumas atividades que eu fui pra dar aula de informática. Com a visão do tipo, essas pessoas precisam desse conhecimento. Elas não sabem, elas precisam do meu apoio. Pô, tomei um baile. A galera me sugou, puxou o conhecimento ali o máximo que pôde. E foi ótimo. Então, esse preconceito já quebrou ali na hora. E de você também, às vezes, eu acho que a gente profissionalmente tá ali fazendo uma coisa há tanto tempo que a gente para de enxergar valor no que faz, porque tá meio automático. Eu lembro de uma experiência de voluntariado que me pediram aqui em São Paulo pra dar orientações sobre currículo, como procurar trabalho. Eu falei, gente, a gente tá na capital, assim, eu vou chegar lá, você dá um Google. Mas tudo bem, eu falo. E no final, as pessoas que assistiram a palestra vinham com papel e caneta. Me pedindo pra eu anotar o que eu tinha falado, porque elas acharam que, assim, aquilo podia fazer a diferença pra elas conseguirem um emprego. Porque elas tinham ouvido uma coisa que nunca ninguém tinha falado. E pra mim, aquilo era a minha rotina. Era extremamente banal o que eu tinha levado. Então, essa troca, né, e a gente aprender a valorizar que o conhecimento que a gente tem, ele só serve pra alguma coisa. Se ele for disseminado, pra mim, é uma coisa que marca muito do voluntariado. Sim. E seguindo nessa linha, né, Kelly, você pode trazer pra gente um pouco do porquê é importante pras empresas realizarem essa ação de voluntariado? Porquê é importante essa conexão com o terceiro setor? Sim. Primeiro, sabe que, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, não deveria ser uma opção pras empresas. Deveria ser um padrão. Não tô falando de obrigação, não tô falando de cota, nem de lei, nada. Mas deveria ser um padrão. O padrão das empresas seria que elas apoiassem projetos de impacto social. Seja uma organização social, um projeto autônomo, seja apoiando as escolas do entorno, né, de onde ela atua, teria, né, diversos exemplos aqui pra dar. Por quê? Porque se a gente pensar no trabalho voluntário, né, o quanto isso vai agregar valor para os participantes dessa empresa, em todos os sentidos, né, aquilo que a gente já falou antes, liderança, desenvolvimento de pessoas, criatividade, né, design think, né, as pessoas vão lá na ONG, ensinam design think, é incrível isso. Porque quando é que a gente aprende, né, a gente aprende mesmo quando a gente ensina. Então, a parte de soft skills, incrível. E tem a parte que também é importante a gente falar, que é da empresa contribuir, de fato, né, financeiramente, né, não pode ser um favor, né. As empresas, elas não podem só buscar oportunidades de ajudar com o tempo, né. A ajuda do recurso financeiro, ela também é essencial, porque quem é que custeia o aluguel da organização social? Quem é que custeia o pagamento dos funcionários da organização social? Então, são despesas que, se a empresa se une à causa daquela organização social qualquer que ela escolheu, e ela começa a apoiar financeiramente, automaticamente ela cria uma proximidade, e essa proximidade traz experiência para as duas partes, traz transparência, traz, que a gente fala, compliance, oportunidades de auditoria, porque a empresa que doa, ela vai querer saber se aquele recurso está sendo bem utilizado. E a organização que recebe, ela amadurece com esta oportunidade, ela pode crescer, ela pode amanhã se candidatar para outras oportunidades de recursos, né, e o quanto quando a empresa já escolhe uma organização que já atua naquela causa, ela está ganhando tempo, né. Hoje, com tantas organizações sociais, eu, gente, até esqueci o número, mas se der o Google aí, tem aí quantas organizações sociais tem no Brasil, né, são milhares, com tantas organizações que tem, e tantas bacanas, eu teria muitas bacanas, incríveis para indicar, mas vale essa empresa se juntar a uma ou a várias organizações que fazem trabalhos que estejam a ver com o propósito da empresa, com o ecossistema da empresa, com aquilo que a empresa acredita, aquilo que ela quer ajudar, e apoiar, do que ela querer criar receita do zero. Não, peraí, vamos criar... Reventar a roda. Reventar a roda, né, gente, vamos criar aqui dentro no comitê. Ah, desse comitê, vamos decidir. Ah, não, agora vamos contratar um funcionário. Não, vamos ajudar a ONG lá, que já faz isso. Vamos fazer um trabalho, a gente está em São Paulo, né, vamos fazer o trabalho em Paraisópolis. Você quer você ir lá em Paraisópolis, conversar com o líder comunitário, ou é melhor a gente ir lá e já buscar as organizações sociais que já atuam em Paraisópolis? O que vai ter mais resultado? O que vai ter mais velocidade? Buscar quem já atua lá, né, e eu, empresa, posso transformar. Em diversas áreas. Foi isso que aconteceu na pandemia, né, movidos pela urgência. Muitas empresas doaram para as organizações que estavam ali distribuindo cesta básica, kits de higiene, de proteção. Só que, pós-pandemia, isso precisa continuar de alguma forma. Temos diversas pautas no Brasil. Educação profissionalizante, que é a nossa pauta. Ela é urgente. Temos outras pautas urgentes. Não é possível que a empresa não consiga escolher ao menos uma pauta para se engajar. E se identifique com ela e que ela vai lá, doe e provoque essa transformação social. Porque se o nosso país for melhor, a empresa ganha ou ela perde? Ou tanto faz? Se a sociedade melhora e as pessoas têm mais poder aquisitivo? A economia vai bem? Uhum. Para quem que é bom? E aí, Kelly, nessa linha, eu queria ouvir sua opinião sobre uma coisa, assim. Hoje, com essas práticas de ESD, de responsabilidade social corporativa, a gente vê muito as grandes empresas, né, multinacionais, empresas de grande porte, se engajando com esses temas. Só que a gente não pode esquecer que, no Brasil, a maior parcela das empresas empregadoras são os pequenos e médios negócios. E aí? É uma oportunidade para esse pessoal também? Na sua opinião, tem como as empresas que, às vezes, não têm ali um faturamento na casa dos bilhões, se envolver de alguma forma? O que você pensa sobre isso, assim? Quais são as alternativas? Não, sempre tem. Sempre tem. Vamos pegar uma empresa IPP. IPP, se não me engano, a gente pode ter até 10 funcionários, no máximo, para ser, não é meio, mas é uma pequena empresa. Talvez ela não tenha um valor financeiro suficiente ali para doar. Mas ela pode fazer um trabalho voluntário com os funcionários dela, apoiar uma organização social e, nesse apoio da organização social, eles organizam uma festa beneficente, por exemplo. Faz o Natal de muita criança feliz, né? Gente, Natal! Com certeza! Todo mundo fala do Natal. Ai, Natal! Tão clichê! O coração fica mais molinho! Tão clichê doar a sacolinha de Natal. As pessoas falam, ai, eu não dou porque todo mundo doa. Tão clichê. Para a criança ou para a família que recebe aquela sacolinha de Natal, que para a grande maioria é a única roupa nova, o único calçado novo que eles ganharam no ano, não é clichê. Então, o doar, se não puder, o financeiro, eu sempre gosto de falar que o financeiro é importante, porque para a gente não ficar nesse viés só do tempo, né? O tempo é importante, o financeiro é importante, mas, às vezes, a empresa não tem o financeiro, mas ela pode mobilizar através de um trabalho de desenvolvimento de lideranças, das soft skills, engajamento no projeto social, né? Que nem a gente tinha até no passado na escola da família. Aqui na escola da família, na escola aqui do bairro onde eu moro, eles estão precisando comprar três data show, né? Três projetores de tela. Quanto custa três data shows? Hoje custam, os três juntos, nove mil reais, mais ou menos. Vamos arrecadar um evento para arrecadar esse valor, para a gente poder comprar esse produto. Percebe que quando a gente fala do dinheiro, é o dinheiro que se transforma em coisas, em soluções, em pagamentos, né? Então, partindo desse princípio, qualquer empresa pode doar. E tem uma pesquisa, eu não tenho agora o indicador de cabeça, poderia ter trazido, mas não trouxe, mas tem uma pesquisa no Brasil que se a gente considerar o percentual, no Brasil, a maior parcela da sociedade que doa dinheiro para o próximo, é a parcela de menor renda. É quem mais está engajado. É quem mais está engajado. Considerando o percentual. Será que é porque está perto? Porque está perto, porque já entendeu que quando a gente divide, a gente soma, né? Eu posso ter hoje, hoje eu dou para você, amanhã você dá para mim, a gente faz uma troca, a gente constrói alguma coisa junto. Tem outras questões, né? Algumas pessoas, a gente pode andar de carro no centro da cidade e fechar o vidro quando a gente vê um homem, um adulto ali drogado. Mas a gente também fecha o vidro quando a gente vê crianças na calçada. E é isso, e é isso, e ok, esse é o nosso papel. Ah, mas eu não posso fazer nada naquela hora. Tá, você não pode fazer nada naquela hora, mas é porque você não pode ajudar uma organização que apoia as crianças que estão na rua, porque na rua tem bebês, tem crianças de colo, crianças pequenas, né? Tem famílias inteiras hoje. Tem famílias inteiras, então assim, no nosso país, é triste dizer isso, mas no nosso país o que não falta é oportunidade para atuar no terceiro setor. Que não falta oportunidade para atuar no terceiro setor. Então, existem formas. E aquilo que a gente fala, quem quer, arranja um como. Com certeza. Tem uma frase sua que você, sim, manda pra gente que é assim. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Dá um jeito, é isso. Mas é verdade, gente. Mas esse lance do voluntariado, realmente faz muito sentido, porque assim, eu venho do lugar bem simples, é assim, quem mora na comunidade, exerce o voluntariado todo santo dia, porque tá sempre dividido aquilo que tem com o próximo. Sempre. E às vezes, quando a gente vê a galera com mais poder aquisitivo, o pessoal se afasta, não ajuda, não apoia. E é quem justamente mais poderia ajudar essas pessoas, né? Exatamente. E eu acho que é um exercício que tem que estar no olhar de cada um, assim. Eu lembro de alguns exemplos de empresas pequenas fazendo coisas bacanas, que foi uma empresa de pequeno porte que tava ali no meio da comunidade, que não tinha essa questão de conseguir ajudar financeiramente, mas que utilizava as salas à noite pra formação de reforço escolar de jovens e adultos e pra ter uma turma de judô pras crianças, porque um dos funcionários sabia judô e ensinava à noite pras crianças. Então, eles cediam o espaço e o conhecimento daqueles funcionários que podiam ali levar alguma contribuição. E um outro exemplo também de uma empresa de pequeno porte que também não tinha como fazer um investimento, mas que conseguia oferecer um conteúdo que a empresa dominava, os funcionários podiam ministrar aula no período da noite pra complementar a formação aí também de jovens. Então, é isso, assim, pense com carinho que você vai encontrar uma maneira de contribuir com alguma causa, com alguém, seja ela qual for, porque oportunidade realmente tem muita. E a gente falou um pouquinho, né, sobre a parte financeira, né? Sim. Mas também existem outras formas de apoiar, como a gente comentou aqui. Se você conseguir falar um pouco pra gente, Caíla, de algumas outras formas, com, além do tempo, conhecimento, outras frentes que as empresas podem apoiar as ações de terceiro setor. Conhecimento, gente, não pensa, a gente falou de dinheiro. A gente falou de tempo. Elas podem doar conhecimento quando ela disponibiliza os funcionários, parte de um grupo de funcionários da empresa pra ensinar gestão, pra ensinar design thinking, pra ensinar criatividade, conceitos de mercado, então conhecimento. Podem doar softwares. Gente, as organizações sociais estão precisando de softwares, né? Hoje, né, o mínimo que você vai ter ali, um pacote Microsoft e um pacote Google, ele cuida, ele custa. Com certeza. Então, né, vamos falar de colocar os softwares, os dados na nuvem, pra que a organização social também não perca todo o trabalho que ela já fez. Aí já precisa de uma pessoa com mais habilidade de tecnologia, que a empresa pode doar o conhecimento também, de repente ela pode ter um profissional de TI, que meio período por mês ele vai fazer trabalho voluntário na ONG, e vai montando esses ambientes de tecnologia. Então pode doar a tecnologia, podem doar produtos daquilo que ela fabrica, né? Então a indústria, de uma forma geral, aquilo que ela fabrica, ela pode doar, né? Supermercados, kits de higiene, kits de higiene, comida, tinta pra parede, gente, tudo. Às vezes até o resíduo, hoje tem muitos projetos que trabalham com a questão da reciclagem, de meio ambiente, e é aquilo que pra ela é simplesmente descarte, pode apoiar uma cooperativa, pode apoiar um projeto, né? Sim, ou ideias, né, também, do que produzir com resíduos, né? Você pode reciclar, mas você também pode produzir. Isso me lembrou que tem um rapaz que tem um projeto, é... Fábio Moraes, eu acho, esqueci o nome dele, desculpa, a gente esqueceu. É um rapaz que ele tem um projeto que ele faz energia solar utilizando garrafas PETs e alguns outros componentes, e ele leva energia solar pra comunidade. Que legal. Então a iluminação das ruas escuras à noite, através da captação da energia do sol durante o dia. Então ele reconfigurou produtos que ele recebia de doação. Incrível. E é legal essa tua fala pra gente fazer essa reflexão, porque às vezes a pessoa, seja a pessoa física que é voluntária, ou a empresa, ela só acha que o que ela tá fazendo é voluntariado, ou que ela só tá contribuindo quando ela atinge diretamente o beneficiário. E esquece que pra que exista o atendimento ao beneficiário, é necessária toda uma estrutura que precisa de aporte financeiro, de conhecimento, de aprendizado de ferramentas, né, de softwares, enfim. Então é bacana trazer isso pra que as pessoas reflitam que tem várias formas, e sempre você vai estar atingindo a ponta. Então não precisa ter sempre esse foco de, ah, mas eu não tô ali direto conectado no beneficiário, então eu não tô fazendo nada. Sim, 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 é isso mesmo. Bem, Kelly, e seguindo aqui, a gente já tá indo pro finalzinho já, né, do nosso podcast Infelivete, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como as empresas conseguem apoiar o IOS em algumas das ações, quais são as formas de doar. Sim, legal, incrível. Vou até responder essa pergunta do Rafael olhando aqui pra câmera pra dar um recado aqui pros nossos ouvintes, que as empresas podem apoiar o IOS de diversas formas. E aí é importante dizer que o IOS tem uma equipe com diversas expertises que se complementam, e o que isso facilita é a gente desenvolver projetos em conjunto, o IOS, as empresas, visando aquilo que gera impacto social para o nosso beneficiário, né, que são jovens entre 15 a 29 anos de idade e pessoas com deficiência a partir de 16 anos de idade, que podem ainda agregar valor pra todo o ecossistema que a empresa atua. Então a gente pode falar de capacitação profissional, inclusão dessa mão de obra, tanto na empresa quanto no ecossistema em que ela atua, de voluntariado corporativo, aonde os participantes da empresa podem levar conhecimento, conhecimento, agregar valor ao IOS, mas também desenvolver soft skills, desenvolver identidades de liderança, né, ter toda ali uma fábrica de oportunidades pra estar trabalhando junto com os nossos jovens. Eles podem doar softwares, doar produtos, doar serviços, né, muitas vezes a gente precisa de novos equipamentos, equipamentos de tecnologia, equipamentos pra sala de aula, equipamentos que apoiem os professores. As empresas podem doar também recursos financeiros, onde a gente faz desde esses projetos que eu comentei em conjunto, mas até outras ações, como por exemplo, uma demanda alta que o IOS dá pra esse semestre, que é a distribuição de kit lanches e o patrocínio do Vale Transporte para os nossos alunos, que isso aumentou drasticamente depois da pandemia, então a gente precisa dessa ajuda das empresas. As empresas podem doar e apoiar projetos também com incentivo fiscal do imposto de renda, né, as empresas que apuram agora o imposto de renda anual, que fecha agora em dezembro, podem doar até 1% do imposto de renda a pagar e abater essa doação integralmente da declaração do imposto de renda, isso apenas para as empresas tributadas pelo lucro real. Enfim, a gente tem uma gama enorme de oportunidades pra trabalhar em conjunto, né, e aí é o que eu sempre falo, a empresa que genuinamente quer gerar impacto social, ela arranja um como. A forma, a gente tem um portfólio e muita criatividade aqui pra gente fazer coisas em conjunto. Que show! Muito bom! E Kelly, pra gente fechar, falamos, né, um pouquinho sobre quem é você academicamente, na fila do pão, falamos de terceiro setor, de voluntariado, vários assuntos super interessantes, e aí pra fechar eu queria saber qual é o sonho da Kelly pro terceiro setor, o que que você vislumbra pro futuro, até com base na tua bagagem, e do que você inspira mesmo pro terceiro setor nos próximos anos. Legal! O sonho pro terceiro setor, acho que o meu sonho não é para o terceiro setor em si, o meu sonho é para as pessoas, né? Se tivesse o gênio da lâmpada aqui e só me concedesse um pedido com base nessa pergunta, eu diria que o meu sonho é o desenvolvimento da consciência cidadã em todas as pessoas. Porque se a gente tem a oportunidade futura, porque eu acredito que um dia isso vai ser possível, se não é hoje, um dia será, de ter as pessoas mais conscientes sobre o seu papel cidadão, né? Com o aprendizado da pandemia, que somos todos um, né? Que não adianta você estar aí presa na sua casinha, chique, mantida, que uma hora a compra do supermercado vai acabar, que alguém vai ter que entregar, que vai vir a sacolinha, que vai vir o vírus de alguma forma. Estamos todos conectados. Então, acho que esse aprendizado da pandemia, esse olhar genuíno para a nossa sociedade, quem é a nossa sociedade, hoje a gente tem 58% da nossa população nas classes C, nas classes D e E, né? São as classes mais baixas da nossa população, então ter esse entendimento. É isso que vai transformar todos os setores. Vai transformar o terceiro setor, vai transformar a política, né? Se a gente pode tirar alguns itens ruins da nossa política, vai transformar a política, vai transformar as empresas. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, quando eu tenho oportunidade, se a gente tiver um olhar muito simplista da vida, assim, muito simplista mesmo, a gente vai perceber que nos momentos da vida, a gente pode estar em dois lados. Neste momento da vida, eu posso estar do lado que eu quero ajudar, ou do lado que eu preciso de ajuda, né? A gente tem desses lados. Ou eu preciso de ajuda, ou eu quero aqui e posso ajudar. Esse meio termo que é, eu não quero saber o que acontece com os outros, ou se eu tô só olhando pra mim, esse meio termo aqui não deveria existir mais, né? E se a gente tem esse olhar, a gente percebe o quanto somos sortudos em reconhecer que na maioria das vezes na nossa vida, em diversos momentos familiares, profissionais e todos os papéis que a gente vive, a gente tá do lado que a gente pode ajudar. E é isso que transforma a sociedade, é esse olhar aí que a gente tem que ter. Show! Ah, incrível! Que papo legal, né, Gi? Kelly, super obrigada por estar com a gente, por nos inspirar, por trazer tanto conhecimento pra gente e pra galera que tá assistindo. Isso aí. E também muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente, acompanhando. Foi um bate-papo muito bacana. Então, é isso. Terminamos, né? Não esqueça de deixar o seu like. Deixe um comentário aqui com uma sugestão pro nosso podcast, pra que a gente possa ir melhorando cada vez mais o nosso trabalho aqui. E nos vemos no próximo episódio, né, Gi? Com certeza, gente. Se vê no próximo, fique ligado que logo, logo a gente volta com mais gente que pode. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho